Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Bonita, né? Como é isso? Vai daí, vai daí, que você quer que a gente venha com as nossas impressões. O que você quer que a gente venha com as suas impressões? Foi bom. Mas é bom que o Tigrão também qualquer coisa vai trazer em tempo real. Consegue trazer, consegue trazer, isso é. Porque lá, Astralis 1, Fúria 0. Ixi, é melhor ficar aqui, viu, cara? É melhor ficar aqui que lá acabou. Picadeira. É duro, vai ser esse... Cara, eu fiquei pensando, quando eu vi os Pixie Buns de Fúria... Olha o fake que a Faze tomou, desculpa aí. Segundo, armado aqui, né? De terceiro round. Olha o que é isso. Calma. Aqui é nosso, os caras já aguardaram. Os caras já aguardaram. Os caras já aguardaram. Cara, é duríssimo. Mas quando eu vi os Pixie Buns e comecei assim já... Astralis e Fúria. Fúria de CT Nanu, bem favorita. Inclusive, ó, quem... Twitch.tv barra galoestev tá passando com o jogo da Fúria, viu? Com a narração do amarelo, com o do Napa. Ó. Twitch.tv barra galoestev tá aí no chat, é só clicar. Dezesseis a dois pra Nip, dezesseis a oito pra Big, dezesseis a nove pra Ence, dezesseis a doze pra Spirit. E aqui a gente vai caindo a casa, hein? Porra, que round seco aí da C... Tem uns quarenta... Aos trinta e sete aí, sonhadores, velho. Opa. Do mal, consegue uma kill, mas já tinha caído o lato e o try. Do mal, mais uma kill, taquinho também. 3x2, olha a vida. Podia aguardar, né? Ô, Face, você é o melhor time do mundo. O melhor time do mundo tem que olhar as probabilidades e não ir. Twist, Rob... Cara, esse é o round. Sem maldade. Que se o do mal, o Coldz... Opa. Pega ele, pega ele. Pega ele. Já foi o range, já foi o twist. É 3x3 e tem quarenta segundos. AC4 tá lá pra base. O Kerrigan tá vindo. Ele só é M4 normal. Ué, você não escutou, try? Humilde. Humilde, Kerrigan. Você é humilde. Ué, no tempo de você... Ah, você é humilde, Kerrigan. Meu Deus. Plantou, plantou, plantou. É lato e try. Calma, Rops e Broke. Tem a flashzinha do try, ó. O lato tá com o M4 aí posicionado. O try tá no lugar aí proibido, né? O lugar que não ganha clutch. Caiu o Rops. Só se for aí, ó. Try. Ele não foi, velho. Ele ganhou. Que beleza, velho. Que beleza. 5x4, né? 5x4. É, só me fala. Só me fala 1x36, só. Tá. Rain. Cai o Kerrigan. 1x37. 1x36. 1x35. 2x4. Caiu também o try. O coldzera ficou numa situação delicada. 5x5, tudo igual. Lembrando, mapa muito CT, né? Cara, 1 minuto. Tá rodando bem o time da 0x0. Tomando decisões boas de meio de round é acreditável. Ele é habilidoso. Consegue a kill aí, a primeira da phase. Deixa a smoke. Vai querendo sair. Ah, beleza do mal. Olha o twist, velho. Ele limpou ali o meio do mapa. Nessa daí, mais uma. Que isso? Esse foi o problema, velho. O cara ter pegado a K, velho. E não ficado com a M4. Cara, o problema foi o twist ter saído do NA, velho. E ter vindo pra Europa. O único jogador bom lá do NA, velho. Faz esse pra nós, try. Valeu, valeu, valeu. Um é que... Ace. Ace, né? Ace do twist. O problema aí, eu tava refletindo sobre isso. O problema é que nesse meta que tá dando pra fazer esses outfits CT muito forte, você puxar uma trinta de mão mole, é você entregar um jogo, né? Porque os cara vai pra CT, depois você não arruma nada, né? Exatamente. Olha aí o taco. Ai, cê tá aqui. Taco. Hum, valeu. Oito a cinco, ainda dá pra trazer os seis ou sete. Ops. Cai agora o Coldzera. O twist já chega, completa ali. O tiro também que o Broke tinha dado. São duas AWs do time da FaZe. O Rain consegue aquilo no meio. Vamos ficando nos cinco pontos mesmo de TR. E eu acho aí que ok, velho. Ok. Ok, ok. Tender de playoff é uma loucura, né, velho? Mano, nesse exato momento, o amigo, ele veio aqui com a mama do Cheta do Fúria. Tá. Cês querem ouvir? Quero. Ele já teve certo uma vez. Mano, na época que o Júnior tava pra sair, ele veio. A casinha do Júnior tá armada, ele vai sair. E saiu mesmo. Então abre aspas aqui, velho, pro amigo. Estou no grupo secreto do Fúria. O clima é de nem se falar mais e nem treinar. Aqui já foi. Vai ter mudança e grande. Sobrou até pro Strong Brain Bernardo. Caralho, que grupo secreto. Que isso? Sim, hein, man. Caraca, mas agora é culpa do cara. Ai, ai, cara. Doze, décimo oitavo round. E agora, o Kerrigan consegue aqui o lato. Mac, dez, pra cima do lato. Caiu o lato. O Taquinho tá ali colado, já tem aí. Beleza, ele avança pra cima do Rain. Beleza, Taco. Mano, o Taco tá se tornando um dos melhores jogadores do mundo de famas, velho. O Taco e a famas, velho, é muito forte essa dupla, velho. Coldzera de M4 lá no meio. Taquinho, por enquanto, salvando aí a nossa, né, pele no round aí. Mais importante do segundo tempo pra gente, velho. É o round que vai definir aí o... Como é que vai rolar essa segunda metade do jogo, velho. A gente precisa começar a pontuar e fazer economia de CT. O Coldzera. Ó, ai, ai, ai. Legal, Coldzera. Já avisou, já avisou. Ele já falou, Trai, tá aí. Consegue aqui o Broke. Carta 99. Broke? Ah, Broke. Ah, cara. Porra, cara. O cara tá de galhar. É brincadeira esses... Ou é o efeito borboleta, né? Eu não sei, velho. É o efeito, a culpa é nossa. Não de que a Phase é o melhor time do mundo e nem de que a 0-0 ainda não tá tão pronta, né? Mas vamos lá que agora é uma melhor de três. Esse pique aqui é o da 0-0. É ruim você perder o seu pique, é muito ruim. Mas a gente vem pra um segundo mapa aí que vai saber, né? Vai saber. O segundo mapa entre Phase e 0-0 a gente já passou é uma Inferno. Então, Ancient, Inferno e Mirage. O Colt, ele gosta muito da Inferno, né? O Colt, durante muito tempo, eu achava que um dos melhores mapas dele era Inferno, velho. É, tomara. Vamos ver, cara. Aqui a gente tá de CT, mas, cara, é difícil fazer 10 saldos seguidos na Phase. Mas a história que a gente ficou falando muito sobre o rolê do FURIA nessa Inferno ter dificuldade, mas o pior, melhor time do mundo, como o Gal fala aí, tem muitas dificuldades nesse TR Inferno, velho. E a pique deles, então, o 0-0 pode começar a imprimir um ritmo nessa Inferno aí, viu? O que teve de jogo que o Phase tomou 11x4, 11x3, teve que buscar... Calma, meu irmão, não faça isso, não, porque o que que acontece? Você tem que pensar, pelo meu lado e do meu, imagina estar no campeonato sem Bras... Já tá sem cueca, já tá sem meia, já tá sem roupa, sem brasileiro. Aí vocês voltam pra casa, aí vocês voltam pra casa. Aí a bala, pô. Aí a bala. Kerrigan, é 4x3, cai também o do mal. Nossa, o que o Twist está jogando, né, velho? Try é, Broke com 2 de HP, e aí você sabe, Apocão, se com 1 de HP, coisas especiais estão reservadas pra você, com 2, são duas coisas especiais, o try e o cold. Ah, mas nessa posição aí é brincadeira, é brincadeira, isso aí pode esquecer. O nome das duas coisas especiais está reservada pro Broke, chama try e cold, ó. Fica vendo, fica vendo, ó. Ó, olha como é que faz. Olha lá que pastranão, olha lá que pastranão, olha lá, olha lá. Mas ele ganhou um clutch aqui lindo, mano. Olha ele gritando aí no... Ele ganhou um clutch lindo, mano. Cara, o taquinho, né? Tipo, não tem aqui, desse lado aqui, o time da 0x0 como um todo não está conseguindo performar, mas vamos ver. Vamos ver. Hum, caiu lá, tu twists também, é 4x3. Tacos. Beleza, taquinho, mais uma dele, velho. Taquinho, 3 kills num round, importantíssimo. O time da 0x0 vai sonhando, aqui é phase 15, 0x08, a gente acordou. Aqui se faz só lei de BT, viu, garotinho? Por que deixa pra jogar, né, velho? Essa lei é muito real, pô. Finalzinho, velho. Tá, e o Kerrigan, 5x4, vantagem nossa. Vem também, já vem o Rain. Vai também o Broke. Olha aí o time da 0x0 descendo a lista da phase, é 5x1. Aqui é 15x10, velho. Aqui é 15x10. Perdendo os dois pistols, hein, gaulês? Os dois. Exatamente. Eu acredito. Acredito. Tá de MP5. Beleza, lá. Pera, C4, hein? Caiu lá, tu olha MP5 aí, ó. Pode se ferrar, cara. Caralho, cara, o cara tá de MP5 forçado, velho. Beleza, taco. Que isso, taquinho. Que spray, hein? Que beleza. O cara puxou uma MP5 não forçado, Tigrão. E o problema não é nem esse. O problema é ele ainda matou dois. Aí, 15x10. Beleza. Linda, taquinho. Eu. Ah. Hum, caiu. Beleza. Beleza. Taco já completou ali. Fica dois por um. O Coldzera crafou no Ren ali a bala. Quatro contra dois. É armado do time da FaZe Clan. Numa dessa daí, confirmando esse round, vão faltar aí dois armados pra empatar o jogo, velho. O 15 a pouco agora tá num 15 a 12. Ah, poucão, Tigrão. Caramba, você não avisou. Achei que tava também lá num 15 a 10, 15 a 11. 16 a 8. Tá bom lá. 16 a 8. Mas foi pique deles, velho. Eu furiei peste pelo mapa. Eu não tô jogando a toalha, não, mano. É. Ai, meu Deus. Isso aqui tá perigoso. O Coldz tá cego. O Taco conseguiu a primeira. O Coldz a segunda. Vem mais kill. O Ren tinha conseguido uma kill lá pra cima do Dumao. Trai. É 15 a 13, rapaziada. Tá acontecendo, velho. Cara, 15 a 13, velho. 15 a 13. É contra o melhor time do mundo, velho. 15 a 13. E digo mais, velho. Esse time já fica, né, velho. Sem poder fazer nada. Teve que se reposicionar. A entrada vai ser no drama. Drama total. A B é deles. C4 vai sendo plantada. Olha o Kerrigan, velho. Olha o Kerrigan. Olha o Kerrigan. Já consegue aí mais uma kill. O que é isso, Kerrigan? Com 18 de HP, você machuca a nós assim? Trai. Vai ser na genialidade. É, trai. Tá na mão do Lato. Ai. Valeu. Omitei, velho. Valeu, 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 velho. Valeu, velho. O link, o pessoal... Cadê o link, Breche? O link aí, ó. Daqui a pouquinho já tá disponível. 0-0 versus FaZe. O primeiro, né, o primeiro roundzinho aqui do jogo. O time da FaZe, agora de TR, já conseguiu entrar pro Bombe B. Plantou a C4 sem matar ninguém, né? A gente tava mais recuado. Começa o retake. Cai o Lato. Cai o Coldzera. Mas o do Maui, o Trai, consegue também duas kills. 3x3. Tomou a HS. Nossa, o Trai. Hopps. E aí, 1x0 pro time da FaZe. Times mais fracos aí, né? Com todo respeito. A Astralis é boa, né? Faz por que a Fúria quer almejar nesse campeonato. Voltamos no round. Tava no desequilíbrio aí. Tava 4x5 pro time da FaZe. Agora consegue duas kills. O time dá 0x0. Tomou só uma. 3x3. Não pode deixar abrir uma vantagem muito grande. CT. Taco. Não conseguiu aqui. Caiu. Tá na mão do Coldz. 2x1. Coldz precisava ter matado o Ren. O que o Ren fez? Ele cortou. O do Mau. Ele vem, cara. É o nosso jogador. Beleza, Coldz. Olha o Coldz. Coldz. Ele lato ali, né? Junto com o Taco. Nossa, Broke. De novo. Que o Ren tinha feito 5 segundos. Ele vai plantando direto. Agora é obrigação. Lato e do Mau. Do Mato. Vamos embora, velho. Não vamos perder esse 1x4, não. Os dois juntos. Os dois juntos. Vem com ele, do Mau. Já pegou a informação? Não tem o que fazer. Bem, velho. Vamos lá, pô. Vamos lá. Ganhar o round e o mapa. E chegar num terceiro mapa aí, pelo menos. Em 0x0 e phase. E Fúria e Astralis também. Toma. Que beleza, Twists. Humilde, né? Humilde. Ah, ele foi humilde. Tem a rapaziada queimando até o final hoje em dia, né, Pocão? É. Trai. Segunda kill. E aí, ó. Nem teve round, né? Nem teve round. Um round que começou com o Trai pegando aí uma kill. O Twists. Trai. Hum, o Kerrigan consegue devolver ali no Trai. O Taco tá bem posicionado. Consegue a primeira kill dele. Já caiu. O Kerrigan caiu. Beleza, Taco. Beleza, velho. Boa. Mano, e rolou... E eles perderam uns quatro pistas pro Imperial, mano. Teve o... Teve o... Teve uma época. Nossa. Não vamos perder esse round, não. Vamos perder... Vamos perder esse round, não. Ah, tem cara... Tem cara... As caras tá sem colete. Deus do ar. É o eco seco. É o eco sem colete, velho. Esse eco sem colete, velho. Consegue tentar ganhar esse primeiro tempo. Do mal. Vai ganhando mais uma trocação. Do mal jogando bem, né? Do mal e o Trai jogando muito bem aí a esse lado CT. Lembrando, né? A 0-0 aí. Projeto novo. Enfrentando na primeira rodada. O melhor time do mundo. FaZe Clan. Cara, e aqui a gente chegou... Não falou tanto, né? Mas rolando também o confronto duelo, né? Da lei do ex. O Coldzera enfrentando a FaZe, né? Caramba, o Coldz ali não... Ó, agora começou a fazer barulho. Vem aí o plant do time da FaZe. O Coldz já tá coladinho. Ele não sabe se tem na areia, se não tem. Olha... Meu Deus. Veio a flecha. O Carrigan pulou de faca na mão. Pra dar o pique na flecha. E a gente sabe. É o Rain dentro do bombe. Ficou uma situação boa. O do mal já tá coladinho. O Coldz vai chegando. Junto com o do mal, ó. Virou. O Rain continua preocupado. E aí o Coldzera deixou o Rain preocupado na direita. O do mal consegue... Beleza, trai. E vem. Nossa, ele sabe, ele sabe. Olha o Twists. Caramba, velho. Ele tem o tempo da bala, velho. 4 contra 2. O Trai vai chegando. Já chega pra guardar. O B, mais uma vez. É a casa da FaZe. É a C4. Tá plantada. Verdeu o 2x4 no pisto aqui, mano. Vai pro caralho. Vai, mano. Ah... Mas foi um 2x4. Porque tem um 2x4 entregada. Tem o 2x4 mérito. Foi feio. Nossa, velho. Não, foi horroroso. Mas, mano... Caramba. Quem que era os dois que sobrou da Astralis? Esse 2x2 da Astralis? Não teve o Chupex, não, né? O Chupex tá bom, velho. Nossa. É tudo, né, velho? Inclusive, o Chupex tá jogando pra caralho, mano. Mano, o Chupex tá voltando, velho. O Chupex, ele tá voltando, velho. Mano, se pá... Sabe quem é que tá bufando ele? VVV, velho. Quando o VVV tá em alta, o Chupex tá em alta, velho. Mano, existe um mundo que o Glaive e o Chupex, eles estão se preparando forte pro retorno do Rei Device, velho. Eu acho que ainda dá liga, velho. Esse projeto da Vitality vai falir. Aí o Magisk, o Dupri, o Zonic, vamos falar aqui o que a gente tá fazendo da nossa vida, Taco. Ele deu, deu, deu um... Pelo menos uma esperança aqui, o Taco. Aí, o Lato chegou, mas ele chegou no barulho e aí, Broke, 10x4. Então, talvez 99, né? Pra temporada 99, ele se separou? Não, porque ele se separou a primeira vez, a primeira vez. A primeira separação. Antes do The Last Dance. 97, 96, 95 não teve, 94. 94. E eles voltaram quando? Quanto tempo teve entre a separação inicial e o The Last Dance? Uma temporada, né? Não foi dois anos, não? Que eu saiba, foi uma, velho. Não, um Z4. Ah, vamos lá, vamos lá, velho. Vamos ganhar um pistol. Um pistolzinho, pelo amor de Deus. Um pistolzinho, meu, com caridade. Com a fúria, deu certo. Beleza do mal. Parece, a areia já é nossa, né? Legal. O Hopps já ficou sem matar. O Kerrigan conseguiu a kill, mas não vai passar muito disso, não. Já tomou aí, ó. Tá ligado? Trai. Matou o Kerrigan. Quatro pistols a gente não toma, Pocão. Um é nosso. Um é nosso, velho. Virar esse jogo aqui é uma missão complicada. Mas dá. Olha que beleza. Pode comemorar. Pode comemorar. Onze phase. Cinco zero zero. Pelo menos um pistol a gente levou hoje nesse... É, mano. Eu acho que se organizar direitinho aí, dá pra ganhar, viu? Dá pra ir mais longe do que, pelo menos, o esperado aí, né? Dá, velho. Eu acho. Hoje o Brasil a gente já tem, velho. O Brasil tem jogadores pra tentar brigar por um título mundial de qualquer campeonato, velho. Twists. Olha aí, Twists e Ren conseguem. Era aqui o do round aí, latinho. Mas valeu, valeu, valeu. Mas, gente, comprova que a gente é melhor que todo mundo, porra. Pra ser melhor que todo mundo, primeiro você tem que acreditar que é melhor que todo mundo. O rolê do Baseball lá não leva até outro nível. No Baseball, se não me engano, é World Series, né? Só tem time americano, não é? É, mas a NBA também tem um rolê meio assim. Mas a NBA fala uma coisa de World e tal. É World Champion. World Champion. O campeão da NBA, ele é World Champion. NBA World Champion? World Champion. Não tô brincando, velho. Vamos trazer esse semizinho. Ele viu o pezinho da galinha entrando. Agora sai o lato. Consegue aqui o Broke. Já vai reposicionando. Momento de jogo difícil. O Broke erra o tiro. Vai ter a chance de mais um. O Coldzera trocou de lugar com o Broke. Eu acho que o Coldzera, eu não sei. Ele imagina que os caras sabem dele. O Trae acabou de matar o Broke. O Coldzera consegue a kill. Do mal, cai. É 3x2. Meu amigo, 14x7. E tira o Broke. Aqui a gente tá pelo, né? São 8 match points pro time da FaZe. 4 contra 3. Nesse mapa aqui, velho. No primeiro mapa, eu teve um momento inicial ali. Que eu tava meio que acreditando, pá. E chegou o momento que eu falei. Pô, 5x3 pra gente. Vai dar. Esse segundo mapa aqui, a FaZe mostrou o jogo de top 1 do mundo. E, porra, não deu chance aí pra nós, velho. É 4x3 e a situação aqui, dificílimo. O Twist tá avançado. Mas M4 normal não fez a diferença, Pocão. O Coldzera consegue aqui em cima do Twist. O Hopes é explotado agora. A C4 são 27 segundos e a C4 ainda, né? Tá lá no meio. Nossa, o Coldzera ficou cego com a Flash também. Beleza, Coldzera. Nossa, o Rain tinha ficado paradinho. E aí o Balé, o Balé da 0x0 consegue a entrada pro Bombe B. Calma que ainda tem jogo, velho. Calma que ainda tem jogo. No outro jogo, a gente tem Astralis 15 de TR. Nossa, tomou o HS, mas não morreu do mal. Consegue aqui o pra cima do Kerrigan. O time dá 0x0. Vai achando mais um round aí. 3x5. Fúria 13? Aparentemente aí a Fúria chegando lá também. Será que o Broke vai segurar isso daqui? Tem o Broke. E junto com o Broke também. Aí, ó, escondidão. O Twist não consegue nenhuma kill. Beleza, 15 a 9. Devagarinho. Beleza, taco. Nossa, quase que o do mal acabou morrendo, mas não morreu. 5x4, vantagem do time do Brasil. 0x0, continua viva aí no mapa. Voltando do lado difícil, né? É, se a 0x0 perder aqui, amanhã, né? A gente já tem uns confrontos. Ainda não, né? Eu acredito que ainda não. Já, já tem. Já tem? A Fúria pega outsider, 7 e meia da manhã. E a 0x0 se perder? Equid. Caramba, velho. A gente faz a enquete aí, velho. Mas, aqui a 0x0 ainda tá viva. Taco. Ah, e o Coldzera? Nossa, quase que o Broke ainda consegue aqui. O Robson chegou. É só o Lato agora. 1x2. 1x3, né? Tem ainda 2 de HP o Rain. O Lato vai tentando. Consegue mais uma kill. E aí? 16 a 10. A gente ripou no dia de hoje. No momento aí. Tomamos 2,02, velho. Garotinho, Liminha. Temos a informação aí? E aí?